Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que Deus cumpra os planos deles na sua vida e te dê a paz. É muito bom entrarmos aqui para esse tempo de oração, para esse tempo de intercessão, pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu joinha para o YouTube e enviar para mais pessoas. Pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração, o seu nome, porque eu vou estar orando por você. É muito importante esse nosso momento aqui de oração. Antes de clamar a Deus em teu favor, tem uma mensagem aqui queimando dentro de mim para te entregar. Os melhores em todas as áreas da vida ainda serão levantados por Deus e você pode ser um deles. Vou repetir, os melhores em todas as áreas da vida ainda serão levantados por Deus e você pode ser um deles. Você toma posse dessa palavra profética? Você toma posse dessa unção profética? A Bíblia diz que Elias era um homem muito usado por Deus. Elias fazia milagres, Elias fazia maravilhas, só que Eliseu era o seu copastor. Eliseu, ele cuidava de Elias, ele cuidava das roupas de Elias, ele derramava água nas mãos de Elias, ele limpava as mãos de Elias. Ele servia Elias com muito gosto. Até que um dia, Deus visitou Elias e falou assim, Elias, você vai ser arrebatado. E quando Elias ouve que ia ser arrebatado, ele vai até Eliseu e diz, Eliseu, você é um servo fiel e eu vou ser arrebatado. Pode pedir para mim o que você quiser que eu vou te dar. E Eliseu, ele pediu porção dobrada do que Elias tinha. Eliseu falou assim, o senhor é muito bom, mas eu quero ser melhor do que o senhor em tudo. Me dê porção dobrada daquilo que Deus deu para o senhor. E a Bíblia diz que Eliseu declara, Elias declara, dura coisa me pediste, mas ele libera aquela unção para a vida de Eliseu. E Eliseu começou a viver um novo tempo, uma nova história. Elias fez sete milagres, Eliseu fez quatorze milagres. Elias, Elias, ele se superou enquanto estava vivo, mas Eliseu superou-se mais do que Elias. Eram sete milagres para Elias que ele viveu na terra. Eliseu tinha que viver quatorze para ele receber porção dobrada. Depois que ele fez treze milagres, o inferno fez uma festa dizendo, acabou, não tem mais jeito, você perdeu. Não aconteceu poção dobrada. Só que um homem morreu no deserto, um soldado. E quando aquele soldado morre, eles abrem, eles andando com ele pelo deserto, eles veem uma cova aberta. E aí ele joga o corpo do soldado lá. Só que quando o corpo do soldado bate na cova, o soldado ressuscita. E alguém perguntou, por que que ele ressuscitou? E alguém disse, é porque aqui estão os ossos de Eliseu. Ou seja, ali se cumpriu o décimo quarto milagre. O que que eu aprendo? Até depois de morto, você deixa um legado quando você começa a receber porção dobrada. Assim foi com Eliseu. Ter um legado de Deus para a sua vida. Então, Eliseu se tornou melhor do que Elias. Eliseu recebeu porção dobrada. Você sabia que existe a curva de Bel? A curva de Bel, ela testa o nível de habilidade do homem, de capacidade do homem. É chamado gráfico da curva de Bel. É um gráfico que tem uma linha reta e tem uma curva e depois outra linha reta. Ao esquerdo, ao lado esquerdo, está a posição da pessoa ridícula. No topo da curva, os medíocres, do lado direito, os fora de série. A maioria dos homens estão na posição de ridículos e medíocres. A palavra medíocre significa aquele que está na média. A pessoa ridícula é aquela pessoa fracassada. Os que são ridículos se esforçam para saírem dessa condição e se tornarem medíocres. Igual a todos. Porém, alguns medíocres se tornam fora de série. Deus te chamou para você ser fora de série e não ser medíocre nem ridículo. A Bíblia está repleta de homens que eram ridículos, fracassados e Deus, pelo seu poder, os tirou daquela posição e os transformou em fora de série. Você sabia que os melhores em todas as áreas da vida ainda serão levantados por Deus? Você sabia sobre a receita do guisado que a viúva da cidade de Sarepta fez para o profeta Elias? Ou o prato que Jacó fez para Isaú a ponto de Isaú trocar a bênção da primogênitura por um prato de comida? Se você soubesse a receita, iria prosperar muito. Uma irmã me procurou e me disse que fazia um certo tipo de comida e vendia normalmente. Um dia Deus falou para ela acrescentar alguns ingredientes daquele prato. Este ficou tão gostoso que seu faturamento se multiplicou e ela agora está ganhando dinheiro com a receita que Deus lhe deu. Mexa-se, desperte, trabalhe. Onde está a revelação? Está no projeto que Deus lhe deu. Ore e Deus vai lhe revelar projetos, receitas, segredos, fórmulas. Para você nunca ser ridículo, mas ser um fora de série. Às vezes alguém pergunta, quem pode me tirar da condição de ridículo? A sociedade, a família? A maioria deles trabalham para nos deixar nessa posição. O governo? Eu nunca vi o governo tirar alguém da posição de humilhação. Pelo contrário, ele mantém a pessoa independente de alguma coisa. O plano do diabo é mostrar que você nasceu numa monjedoura e jamais vai se assentar no trono. Nasceu para ser ridículo, coitado, miserável, em vez de galhas. Mas Deus é um ur que tem condição de pegar um homem, uma mulher e tirar da posição de ridículo e transformá-lo em um fora de série. Eu vou orar por você agora, porque Deus vai mexer na sua vida. Receba a oração da fé. Pai, eu oro neste momento. O Senhor é um Deus que tem poder de tirar a pessoa da posição de ridícula, medíocre e nos transformar em fora de série. Haja agora com a tua graça. Haja agora com a tua unção. Haja agora com o teu poder. Transforma história. Transforma vidas. Transforme pessoas. Traga a existência o que não existe para honrar os teus filhos. Produza fé, esperança, comunhão, renovo, fortalecimento. Eu profetizo saúde no teu corpo, saúde no teu espírito, saúde na tua alma. Eu profetizo renovação em todas as áreas da tua vida. Um novo tempo, uma nova história. Deus te honrando. Você será o melhor naquilo que você faz. E todos reconhecerão Deus na sua vida. É a minha oração. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te guarde e te proteja. E nós vamos estar em nome de Jesus amanhã. Nesse mesmo horário, orando aqui por você. Pega o link dessa oração e encamina os grupos que você faz parte. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Um abraço. Fique com Deus. Em nome de Jesus.